Meteorologia no Geofísica prevê e a semana 11 acontece UDAM com a intensidade forte. Direção Nacional Meteorologia no Geofísica alerta para a população e o território nacional Katak. Semana 11 acontece UDAM com a intensidade forte. Meteorologista Angelina Freitas afirma, durante o ano acontece UDAM com a intensidade de Bequim. Também influencia o sistema meteorológico, mas na Ilha Timor, nessa fase da rua, a linha no El Nino. O sistema selotão implica a mudança climática. A Angeliina Freitas explica. Também a observação baseada em modelos meteorológicos. Se acontece UDAM com a intensidade moderada no localmente forte e no território Timor-Leste. Também influencia o sistema médium julian-onsolation, mas na fase negativa. Também apela para a agricultor Sira Nebe aturá a atividade de plantação ruma. Belehalo Preparação. Também a observação baseada em modelos meteorológicos. O sistema meteorológico Sira Nebe aturá a 14 baleta. E o sistema de intensidade moderada no localmente forte. E é quase o território Timor-Larangoto. Não influencia o sistema. Não é uma audiência. E o sistema meteorológico Sira Nebe aturá a influência na Ilha Timor. E a linha Nebe aturá a fase ativa. Aumenta o sistema MGO, madem julian-onsolation, e não é uma fase negativa. Então, ainda não é uma influência. Pode aumentar o volume UDAM na Ilha, quase o território Timor-Larangoto. E a parte do setor Sira Nebe aturá a atividade. A linha Nebe aturá a agricultura. A plantação ruma. E também a preparação. Enquanto, a velocidade A nem não alorou a nossa condição normal. Mas a direção nacional meteorológica e geofísica Timor-Leste. Na fato, apela para a população catac. Mesmo o Timor-Leste está na estação UDAM. Mas a UDAM diminui. Também depende do sistema meteorológico. E a influência da Ilha Timor. Ercília Rego, Alexandre dos Santos, com a RTTL. Hi, telespectadores atuhe dan informação aktuais no factuais. Que talua inscreva. No handenhan buta um notificação. Ou difo comentário no fai tutan. Bambiadeselo.